Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo de hoje Estarei preparando aqui Uma ração diferenciada para as aves Para as galinhas Estarei usando aqui mamão A folha de bananeira E o milho, farelo de milho Para colocar aqui na ração para as aves Então quero convidar você que está assistindo esse vídeo Para inscrito no canal Para se inscrever, ativar o sininho das notificações Para sempre que postar vídeo Receber a notificação dos vídeos Então vou girar a câmera E continuar mostrando o vídeo Pessoal, chegando aqui para fazer o primeiro trato Do dia aqui das aves E hoje estarei preparando uma ração Diferenciada Estarei aqui usando Folha de bananeira Já tem aqui 3 folhas de bananeira Tem 3 mamão aqui Estarei usando o milho Farelo de milho, né Ralando aqui o mamão Cortando aqui, tudo pequeno Bem picadinho E colocando também o farelo de milho Preparando a ração aí para as aves Já tem vídeo aqui no canal mostrando Mas já tem alguns dias que eu não fiz mais vídeo mostrando aqui Como preparar a ração das aves Também já quero convidar você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal Para se inscrever aí Pessoal, quem quiser dar uma força, uma moral aí no fortalecimento do canal E se inscrever Deve também ativar o sininho das notificações Para sempre que eu postar vídeo aí Receber A notificação dos vídeos Então Vou Ralar o mamão E Cortar aqui tudo picadinho A flor de bananeira Preparando a ração e mostrando para vocês Então acompanhe o vídeo aí As galinhas estão aí Todas esperando Preparando aqui a ração Tem uma que já subiu aqui Já cortei As folhas de bananeira aqui Não cortei muito pequenininho Porque As galinhas comem Grande mesmo os pedaços Então cortei aqui E agora Vou ralar o mamão Pessoal, usando aqui o ralador Já Ralei o mamão aqui E tem para todos os gostos Deixei ali Grande Aquelas fatias Grandes ali E ralado aqui Então agora eu só vou misturar O Farelo de milho Para servir para as aves Lembrando pessoal Que a ração Para os galos de raça Eu faço um pouco Mais diferenciada Eu coloco também No caso Sempre coloco aqui A batata doce A beterraba Cenoura Um pouco de cebola Mas nesse vídeo Hoje estarei mostrando aqui Só a ração Para os galos Que isso aqui mesmo Olha como é que está Com fome O grandão aqui Já está Do lado aqui Querendo Pegar um pouco Mas primeiro eu vou Colocar o Farelo de milho E depois Mostrando para vocês Pessoal como as aves Agora são poucas As que eu tenho aqui São poucas Mas em compensação Como bastante Porque as que ficou agora São as aves maiores Né? Indigigante Olha o tamanho Das crianças Então as crianças Que comem Bastante Então aqui Precisa de bastante Comida mesmo Então vou usar aqui Só dois Canequinhos desse aqui Esse copo De liquidificador Eu vou usar Dois copinhos desse aqui Que no caso Vai dar uns Dois quilos De ração Veja que A altura Que está aqui Quase um metro De altura E o grandão Aqui já está Alcançando Então agora Pessoal Só vou misturar Aqui E servir Para as aves Pessoal Já misturei A ração Já está pronta Coloquei um pouco De água Também Para umedecer Mais aqui Para elas Comer também As folhas De bananeira Porque senão Elas vão comer Só a ração E o milho E o mamão E as folhas Elas vão deixar Por hoje Porque Já está verde Por aqui Então elas não tem Muito interesse No verde agora Mas é necessário É interessante Elas comerem também Porque A folha de bananeira Assim como o mamão É vermífero Ele vai Combater vermes Aí Além de Estar Nutrindo Do verde Que é Essencial Para as aves Também É importante Elas comerem A folha de bananeira Ou o mamão Que é vermífero E vai Vermifugar As aves Então agora Vou fornecer Aqui Servir Para as aves Essa ração Acompanhe o vídeo Pessoal Já coloquei Aqui Servir Para elas E agora Estão Fazendo A festa Comendo A vontade Elas comem Com vontade Mesmo Já tem Mais aves Para chegar Estão ali fora Vou Colocar Para cá E mostrar Para vocês Aquele que está cantando Ali ó É o Suro Ele É meio Brigão Então Vou levar A ração Dele lá Esse suro Aqui ó Ele é muito Brigão Então ele vai Então ele vai ficar Separado Aqui Não pode Colocar Ele Do jeito Como A lenha Com o outro galo Não Ele vai Abrigando Então ele fica Separado E recebeu A ração dele Aqui ó Essas duas Preferiu Comer Sem parado Aqui ó Não se Enturmou Lá Com as Outras Colocando A comida Dela Aqui ó Esse grandão Aqui ó Ainda está Todo feio Ainda Enquanto As Galinhas Com as Penas Dele Também Está na Muda Coloquei A comida Dele Aqui Também Esses Pintinhos Está fazendo Companhia Para ele Comendo Jogo Ainda Tem Essa Galinha Galinha De pinto Aqui Está Presa E Recebeu Também A ração Pessoal Tem um Vídeo No canal Mostrando Quando Esses Pintinhos Nasceram Quem Quiser Assistir Procurar No canal Tem vídeo Mostrando Os Pintinhos Novinhos Pessoal Ainda Tem Os Galos De Raça Mas Os Galos De Raça Vou Fornecer Outra Ração E No Outro Vídeo Estarei Mostrando Para Vocês Já Tem Vídeo No Canal Mostrando Mas Sempre Chegando Novas Pessoas No Canal Então Vale A Pena Estar Mostrando Novamente Agora Estarei Preparando Outra Ração Para Os Galos Pessoal Lembrando Que Não É Todo Dia Que Eu Faço Essa Mesma Ração As Vezes Faço Aqui Depende Do Dia Que Não Tiver Com Muita Correria Tiver Um Tem Tem Mais Conívio Como Hoje Está Tranquilo Então Preparei A Ração Mostrando Para Vocês Pessoal Esse Foi O Vídeo De Hoje Quem Assistiu Até Aqui Muito Obrigado Que Deus A Pessoa E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Vídeo 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 Vídeo